Ô Mano, por que que não coloca uma proteção aí nesses motores de avião pra não entrar pássaro, hein, mano? Saudações, aeronáuticos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de pássaros que danificam os motores dos aviões. Pra quem não assistiu o meu vídeo sobre como que o aeroporto do Galeão faz pra remover os pássaros da área do aeroporto, veja esse vídeo indicado aqui em cima. Vamos pensar um pouquinho. Por que que a gente não coloca uma tela de titânio que é leve, super resistente, bem ali na frente da boca do motor, pra se um pássaro bater, não entrar no motor? Parece bom demais, né? Mas como vocês sabem, não existe almoço grátis no mundo. Se você cria alguma coisa pra consertar um problema, você gera um efeito que pode ser catastrófico para outro problema. Um bom exemplo seria essa tela. Veja essa foto aí, ó. Isso é um motor turbofan em alta potência. Olhem os enormes vórtices que se formam com a sucção do ar. Quando o motor tá acelerado assim, ele precisa de todo o ar que tiver ali na frente, e mais um pouco que não tiver. Ele quer tudo pra ele. Senão acontece um fenômeno tão perigoso quanto um pássaro sendo ingerido. O tal do stall de compressor, que eu já falei nesse vídeo aqui, ó. Então, se a gente coloca uma tela aí na frente, o ar passando por essa tela ia turbilhonar bem na frente da boca. E a gente não quer que isso aconteça, porque a boca quer todo o ar possível. O segundo ponto que a gente tem que considerar é a resistência que essa tela teria que ter. Porque se ela não aguentasse o pássaro e ela entrasse no motor, aí o efeito seria muito mais catastrófico do que o pássaro só entrando no motor. Concorda? Um pássaro atingindo o motor pode gerar um impacto de até 7 toneladas. Que é o que faz um urubu quando bate no avião a 300 km por hora. Então a gente ia ter que ter uma tela feita com lâminas de facas Ginzo. Mais afiada do que nunca. Ou então as meias Vivarina, né? Ela não perde a forma. Vivarina, flexível, durável, transparente. Terceiro ponto. Digamos aí que essa tecnologia conseguisse criar a tela de proteção perfeita. Super fina para não causar turbilhonamento no motor. E resistente para conseguir aguentar o impacto de 7 toneladas. Ainda assim a gente ia ter um outro problema. Na hora que uma ave batesse nessa tela, para onde iam os pedaços da ave? Iam para dentro do motor? Ou ia ficar pendurado na proteção? E aí gerava turbilhonamento, que aí ia atrapalhar o motor também. Percebem? Um quarto problema. Formação de gelo nessa proteção. Qualquer coisa que se colocar na frente de um motor, seria uma excelente plataforma para gerar formação de gelo. Aí a gente teria que criar um sistema para não deixar formar gelo. Aí criar um sistema para não deixar formar gelo nessa proteção, vai aumentar peso, vai aumentar consumo de combustível, vai aumentar a complexidade do projeto do avião, vai ter que tirar energia de algum lugar. Percebem? E tudo isso para evitar um problema que só pode acontecer na decolagem, sendo que o avião passa 98% do tempo dele voando. Então para que complicar? Ou seja, quando você pensa em uma solução para aviação, você tem que levar em conta onde o avião vai passar a maior parte do tempo, que é em voo alto, lá não tem pássaros. Então criar um sistema para se proteger de pássaros é um desafio enorme. E por isso, até hoje, ninguém fez. Mesmo porque a incidência de ingestão pelos motores não é um negócio tão alarmante assim. Não acontece todo dia. Isso é muito parecido com essas pessoas que querem criar um sistema para as rodas girarem antes do avião tocar na pista para economizar pneu. Mas para que vai inventar um sistema que só vai ser usado em 0,1% do voo? Você vai colocar peso, complexidade, arrasto aerodinâmico, para nada. É melhor gastar com pneu mesmo. Gasta o pneu e acabou. Você já gastou o dia. Então, senhores, o caminho mais lógico para preparar os motores contra pássaros é o que os engenheiros fazem hoje em dia. Eles aumentam cada vez mais a resistência dos motores para suportar impactos de pássaros cada vez maiores. Então, se a Blade aguenta o impacto, você não precisa da proteção. Hoje em dia, aliás, já aguenta até pássaros, acho que 3kg de impacto. O motor, ele aguenta. Beleza? Vale o joinha. Então, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.